Lá vai, lá vai ela, correndo, dançando, cantando, feliz. Todo mundo chama por ela, todo mundo ouve o que ela diz. Lá vai, lá vai ela, retratinho do meu bem. Mas quem, quem é ela? Ela é você, ela sou eu, do nosso amor à nossa vida. Ela é você, ela sou eu, do nosso amor à nossa vida. Lá vai, lá vai ela, retratinho do meu bem. Lá vai, lá vai ela, retratinho do meu bem. Mas quem, quem é ela? Ela é você, ela sou eu, do nosso amor à nossa vida. Ela é você, ela sou eu, do nosso amor à nossa vida. Ela é você, ela sou eu, do nosso amor à nossa vida. Ela é você, ela sou eu, do nosso amor à nossa vida. É você, ela sou eu, do nosso amor à nossa vida. Obrigado.